Gente, eu e a Lilian já saímos, inclusive vocês também, vendo a cidade e mostrando o que está errado. Isso é fácil de fazer. A hora que vocês quiserem, eu estou à disposição de vocês, e é só combinar, dizer, olha, hoje está um dia bonito, vamos trabalhar e a gente sai por aí, pega um carro, vai a pé. Se amanhã tiver sol, vê se consegue achar aquela árvore no meio da 15 e filmar ela. Se amanhã tiver sol, vê se consegue achar aquela árvore no meio da 15 e filmar ela. E bater uma foto. Mas viu, gente, uma comissão, dois institutos... Uma árvore decorativa, colocamos aqui, se está a ver tudo também. Eu vim por ela hoje, não sei. Onde vai ser? A gente preparou e a Marechal. Ah, então não dá mais, ó. Já retiramos, tá mesmo tempo a fazer tudo bom? Tem outra coisa fantástica, que são as redes sociais. Então, estou usando mais agora o Facebook. Então, o que que eu faço? Eu pego o filme que eu estou fazendo de vocês, põe num blog. Aí, do blog, eu colo na rede social. Então, a rede social, ela pega de cara o blog e o filme. A pessoa tem interesse no assunto, ela vai. Se ela aciona aquilo que eu coloquei, automaticamente os amigos dela também têm acesso à mesma informação. E sucessivamente. Então, a rede social está se transformando numa revolução mundial em termos políticos. no Twitter, Facebook, YouTube, blogs, etc. E isso tudo é recente. É coisa de cinco anos pra cá que explodiu, pra valer. Eu terminei de ler, até comprei, faz dois meses, o livro Facebook do Kirkpatrick, o nome do autor. Peçam pra passar pro Braille esse livro, ou procurem uma versão auditiva. Ele é sensacional, o livro. E, pra mim, tem um valor muito especial, porque eu sempre trabalhei com alta tecnologia. Me aposentei, continuei trabalhando com indústrias, empresas de automação, etc. E internet. Na Coppel, eu determinei a introdução da intranet. Encontrei resistências. O pessoal achava um absurdo que o superintendente tinha que usar teclado. Aquilo era coisa de secretário. Então, esses pruridos existem. Só que a garotada vem uma nova geração mundial, pessoal com menos de 20 ou 30 anos de idade. A minha neta, de 8 anos, ela usa o computador melhor que a minha bisavó, que a minha esposa. Eu sou bisavó agora. Então, gente... Viva! Sou bisavó! Então, as crianças com 3, 4 anos de idade já estão usando o computador. Então, é um mundo diferente que está surgindo. E, pra quem está na nossa situação, ótimo! Porque nós podemos mostrar coisas que não podíamos antes. Vocês podem. Tem força. É só querer. Ótimo! Tchau! Tchau!